Alerta máximo no QG bolsonarista, porque a campanha está apreensiva que o vídeo falso do deputado Nicolas Ferreira fazendo um bola gato em um rapaz possa repercutir negativamente entre os apoiadores de Bolsonaro. Mas na verdade a campanha de Bolsonaro tem que ficar muito mais preocupada com o apoio do Eduardo Paes ao Lula do que com o vídeo falso do deputado fazendo bola gato. E a campanha do Lula também tem que ficar atenta, porque essa situação pode prejudicar o Lula. Só que na sua opinião, a preocupação de Bolsonaro é legítima? O suposto vídeo mentiroso pode, na verdade, prejudicar Bolsonaro? Deixa o like se você gosta de ver Bolsonaro em pânico e claro, se inscreva no canal. E que história é essa? Eu vou contextualizar aqui pra vocês, porque o Nicolas Ferreira, que é atualmente vereador por Belo Horizonte, foi o deputado federal mais votado no país e é o expoente do bolsonarismo em Minas Gerais. Vazou aí, circulou vídeos e fotos do Nicolas Ferreira supostamente fazendo um bola gato, né? O que é um bola gato? Você traduz a palavra bola pro inglês, aí fica ball, e depois você traduz a palavra gato, que fica cat em inglês. E aí você junta os dois, né? Bola em inglês com gato e você vê a palavra que vira. E percorreu muito ontem, o dia inteiro, quando chamaram o Nicolas de chupetinha por conta do bola gato que ele supostamente fez. E aí começaram a circular todas essas imagens. Só que quando você vê o vídeo, obviamente não é o deputado. Isso é visível, tá? Dá pra ver que não é o deputado Nicolas Ferreira fazendo ali o bola gato no outro rapaz. Só que a internet não perdoa, né, pessoal? E resgatou umas mensagens, umas postagens, na verdade, do Nicolas Ferreira, lá de 2012, 2013, dele fazendo elogios sugestivos a outros homens. O que é estranho, porque esse deputado que vai assumir, o futuro deputado, é bastante intolerante com esse tipo de minoria. Mas parece que ele se integra à minoria da qual ele tanto critica. Muito esquisito. E depois de tudo isso, a campanha do Bolsonaro, claro, que ficou receosa. Não porque esse vídeo, ele pode impactar. Na verdade, não, pessoal. Não vai impactar, não vai ter impacto no Bolsonaro. Vai recair alguma coisa, mas com relação ao Nicolas, uma piada aí para a posteridade. Mas na verdade, ah, mas não é o Bolsonaro, tudo bem. Mas não é o Nicolas, mas a verdade também pouco importa nessas situações. Ou vocês vão se esquecer do caso do Mário Gomes, lá da Globo, né? O caso do Mário Gomes e a cenoura no Lulu. Aquele caso lá ficou marcado na carreira do Mário Gomes. Todo mundo sabe que aquilo lá é uma piada, era uma mentira, mas ficou marcado. Então, nesses casos, a verdade pouco importa. O Nicolas vai ter que arrastar esse apelido para o resto da vida dele. Mesmo sendo mentira, o apelido fica, a picardia fica. Mas tem poucos impactos para o Bolsonaro. Na verdade, pessoal, o Bolsonaro tem que ficar muito mais preocupado com o apoio, aí sim, do Eduardo Paes ao Lula, do que com esses vídeos que estão circulando por aí. Porque o Eduardo Paes, o que ele falou na passagem de Lula pela Baixada Fluminense é muito forte. O Eduardo Paes já estava apoiando o Lula no primeiro turno. Mas claro que ele não podia fazer essa campanha tão forte como ele está fazendo agora. E o prefeito do Rio de Janeiro agora entrou de vez, de cabeça, na campanha do Lula. E aí começou a desafiar o Bolsonaro, falando o seguinte. Se o Bolsonaro apresentar qualquer benfeitoria que ele fez ao Rio de Janeiro, eu abandono a campanha do Lula e declaro voto em Bolsonaro. E aí ele começou a falar outras coisas. Teve uma vez que eu fui lá pedir dinheiro para o Bolsonaro, para a nossa cidade, e eu voltei com uma caneta e com uma agenda. Ele nunca fez nada pelo Rio de Janeiro, que é a cidade dele. Então palavras muito fortes do Eduardo Paes. E aí sim, isso tem impacto. Isso toca, de fato, a população. Porque é o prefeito de uma grande cidade, conversando com os apoiadores, com a imprensa, em redutos bolsonaristas. E vocês sabem que o objetivo do Lula no Rio de Janeiro é encurtar a distância para o Bolsonaro e, quiçá, virar. E ter o apoio de Eduardo Paes é algo que é um reforço de peso para o Lula. Só que, na sua opinião, o que vale mais para a campanha do Lula? Essas picadias na internet ou o apoio de Eduardo Paes? Coloca nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E eu, sinceramente, vejo essa estratégia, uma estratégia completamente sem sentido. De ficar com essa guerrinha de costumes e ir para a pauta dos costumes. É uma estratégia sem sentido porque não influencia em absolutamente nada. E aí muitos vão falar Não, mas o apoiador religioso do Bolsonaro vai ficar... Não vai. Não vai. É uma estratégia sem sentido porque as pessoas... Porque é uma perda de tempo, na verdade. As pessoas que se importam com a questão dos costumes já votam no Bolsonaro. E não vão mudar o voto. Porque eles olham para o Bolsonaro como um líder espiritual. Não um líder político. Aí que está a questão. A relação dessas pessoas com o Bolsonaro é uma relação completamente diferente da relação que as pessoas têm com o Lula, por exemplo. O que o Bolsonaro fez pelo Brasil nos últimos quatro anos? Nada. E por que essas pessoas adoram o Bolsonaro? Não há nenhum motivo racional para isso. A não ser um motivo sentimental e espiritual. É diferente do apoio ao Lula. As pessoas podem não gostar do Lula. Mas a justificativa para elas adorarem o Lula existe. Luz para Todos, o ProUni, acesso às universidades. Então há uma adoração mais palpável. E ir para essa pauta de costumes é perda de tempo. E é justamente o terreno que o Steve Bannon, o estrategista da campanha do Bolsonaro, quer levar à discussão. O Bannon quer levar à discussão para o pântano dos costumes. Porque a extrema-direita bolsonarista é imbatível nesse terreno. Tanto que o Nicolas respondeu à Patrícia Lelis, que foi quem começou a divulgar essa notícia do suposto vídeo do Bola Gato. Ele respondeu e respondeu dando lapadas. Porque eles sabem como jogar esse jogo. A esquerda não sabe. A direita do bolsonarista sabe. Essa é a estratégia do Steve Bannon. E enquanto há toda essa discussão desimportante, tirando o foco dos assuntos reais, Bolsonaro coloca a máquina pública para funcionar. Porque no dia de ontem, no primeiro dia que a Caixa Econômica começou a distribuir o empréstimo consignado para os beneficiados do Auxílio Brasil, mais de 110 milhões em empréstimos foram destinados para a população de baixa renda. E isso não é tudo, porque nessa semana, na semana passada, melhor dizendo, foi iniciado o programa Vem Pro Azul da Caixa. Um programa para dar até 90% de perdão de dívidas de mais de 4 milhões de famílias. É a máquina pública bolsonarista sendo utilizada. É a máquina pública bolsonarista que ele tem esse poder, porque ele é o presidente da república, sendo utilizada para poder virar votos do Lula. A minha opinião, a distância de Lula para Bolsonaro não é que ela é grande, mas a distância do Lula, é uma distância reversível. O problema do Bolsonaro é que a distância do Lula para a vitória, 1,5%, ela é muito pequena. E é por isso que eu vejo que a vitória de Lula, ela é praticamente certa. Mas parece que o PT, ou a militância petista, está fazendo um esforço para ser derrotado. Enquanto tudo isso ocorre, Bolsonaro continua promovendo a sua confusão, porque ele já começou a falar para os seus apoiadores comparecerem nos locais de votação e ficarem até o final. A imprensa está falando erroneamente, erroneamente, sobre, ah, ele está querendo tumultuar porque ele quer contestar, ele quer falar que é perseguição. Não. O objetivo do Bolsonaro é criar filas nos locais de votação para estimular as abstenções. Esse é o objetivo de Bolsonaro. A imprensa parece que não percebeu o que está acontecendo. Enquanto a imprensa não percebe, Bolsonaro vai avançando na sua tentativa de virar o jogo. É difícil, mas a gente está vendo, segundo as pesquisas de intenção de votos, que a rejeição do Bolsonaro está caindo. E mesmo que ainda nesse início da segunda semana a distância do Lula para o Bolsonaro tenha permanecido estável, há a tendência de Bolsonaro reduzir essa distância, principalmente nos últimos dias de campanha. Vai ser uma vitória difícil e apertada do Lula sobre o Bolsonaro. Bolsonaro vai dar um suor. A questão é, o suor pode ser menor ou maior, a depender do que a militância for fazer. Se a militância for para essa linha dos costumes, o suor vai ser grande. Se a militância for para a linha do Eduardo Paes, o suor vai ser menor.